Eu tenho muitas memórias com as minhas avós, né, e algumas elas se materializam e eu carrego comigo pra sempre, assim. Mas sabe quando, aquela coisa, onde você toca tem amor? Era ela. A tesoura, ela era um objeto muito de desejo, eu sempre via minha avó com a tesoura, e eu lembro onde minha avó deixava guardado, numa gavetinha do lado da poltrona dela, e ela tava sempre ali com a tesoura na mão, dando um arremate, alguma coisa. E uma vez eu falei pra ela que eu amava aquela tesoura, que eu tinha muita vontade de ter, e quando eu tinha, fiz 15 anos, ela me deu a tesoura. A minha família, né, é uma família de mulheres muito fortes, muito guerreiras. Eu acho que minha avó influenciou muito em muitas coisas, né, é até difícil a gente escolher, mas eu via que ela tinha muito amor por tudo que ela fazia. De certa forma, eu sempre soube que eu queria trabalhar com estilo. Acho que ver minhas avós fazendo roupas, assim, e criando, me despertou esse desejo de também querer criar roupas, e ser criativa, e desenhar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser estilista, e foi lá que abriu meus olhos pra outras áreas. Mas essa influência de querer ser estilista, com certeza, foi o meu pontapé inicial na moda. Eu, quando falo, penso em música, penso na minha família, assim, não tem uma, não tinha, né, na verdade, uma reunião que não tivesse música. Ai, já vou chorar. O meu bisavô, né, o pai da minha avó, foi um grande compositor. Então, ele fez várias marchinhas de carnaval, carinhoso, que é uma música super famosa. E eu tenho uma das memórias com a minha avó, é justamente com essa música. Então, com a mãozinha dela, ela... E tinha uma característica muito forte dela, que era sempre usar, assim, uma camisa de alfaiataria, de tricoline branca, e por cima da camisa, um suéter. E eu tava exatamente assim. É muito legal saber o quanto minha avó me influencia até na moda, né? Sempre que eu olho pra uma roupa, eu imagino da onde que ela veio, ou as histórias do momento que eu tava vestindo aquela roupa. Então, todas as roupas do meu armário, elas têm uma história diferente, de momentos diferentes da minha vida. E isso vem muito da minha infância, porque, de fato, as roupas, elas eram eventos. Uma fantasia, ou uma blusa especial, ou uma amarração de cabelo diferente, com uma presilha diferente. E, então, eu acho que o vestir, pra mim, ele é contar a história do começo ao fim.